Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui trazer um vídeo de penteados. Eu tenho muitas ideias de penteados, eu pego muita inspiração no Pinterest também. Então, se vocês quiserem outras partes, outros penteados, é só comentar, tá bom? Eu vi que o meu último vídeo de penteado deu muito bom, já fazia mais de um ano que eu não postava. Então, se vocês quiserem, eu trago com mais frequência vídeos nesse estilo de trança, penteados em geral. Tá bom? É só comentar, que eu também amo quando vocês comentam pedindo vídeos, me dando sugestões. Bom, gente, vamos lá. Em geral, o que você vai precisar? De elásticos, tem penteados que você só vai usar elástico de cabelo. E já tem outros que você vai precisar de lenço também, só que os de lenço eu deixei pro final do vídeo, tá? Então, enfim, vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi separar o cabelo no meio, repartir ele no meio. Nada muito certinho. Separei duas mechas na frente aí, pra dar tipo um charmezinho, ficar mais bonitinho. Se você não quiser, não precisa fazer isso. E eu também deixei aí embaixo escrito. Porque, enfim, eu sempre me perco enquanto eu tô narrando. Então, pra vocês acompanharem o passo a passo certinho, lendo também, tá? Então, enfim, você reparte o seu cabelo no meio, separa duas mechinhas, e aí você vai repartir no topo da sua cabeça o seu cabelo em forma de retângulo. Não precisa nada muito certinho, a não ser que você seja muito perfeccionista com isso. Aí você pega o auxílio de um pente, ou de alguém, enfim. Eu faço tudo no olhômetro mesmo, eu não ligo muito. Quanto mais bagunçado, eu acho mais bonito. Principalmente porque o meu cabelo, ele não tem muita textura. Então, fica um pouco sem graça, porque ele é bem lambido. Então, enfim, quanto mais bagunçado, quanto mais textura o seu cabelo tiver, mais bonito vai ficar esses penteados. E aí você vem com a liguinha e você prende. Cuidado, gente, igual, por exemplo, eu. Eu era inimiga dessas liguinhas de cabelo, que normalmente se usa em criança. Porque meu cabelo sempre foi extremamente fino. Ou seja, essas liguinhas pegavam e touravam o meu cabelo inteiro. Então, na hora de tirar, de desfazer o penteado, corta essa liguinha com a tesoura. Tá? Pra não acontecer a quebra do seu cabelo, mesmo que seja um cabelo grosso, firme, forte. É bom prevenir, né? Então, gente, é basicamente isso aí. Você aperta, se você quiser deixar mais frouxinho, você deixa. E fica lindo. Dá pra você fazer trança ainda nesse mesmo penteado. Eu achei maravilhoso. Dá super pra usar no dia a dia. Eu achei muito bonito, muito bonitinho mesmo. Não fica um penteado infantil. Eu acho que deixa essa vibe mais gringa, né? Eu amei, gente. Amei, amei, amei muito, muito, muito. E aí, se você quiser prender essas duas mexinhas também, pra não ter nada assim no rosto, atrapalhando, fica super legal também. Eu amei o resultado. E dá pra você fazer também esses estilos que eu tô mostrando aí pra vocês. ondular as pontas, fazer um triondas, um babyliss mesmo. Amarrar, esconder o elástico, sabe? Com o próprio cabelo. Fazer trança também. Enfim, dá pra você fazer várias coisas. O segundo penteado é esse. Você vai separar mechas aleatórias no seu cabelo. E você vai fazer a trança normal, que todo mundo sabe fazer. Sabe? A convencional mesmo. A basiquinha. E aí, você vai fazendo trancinhas no seu cabelo. E aí, você pode fazer quantas você quiser. Fica lindo o cabelo com muitas. Eu fiz uma só pra vocês verem como que fica. Depois eu mostrei a foto da minha inspiração pra fazer esse penteado. Ela também tá só com uma trancinha. Mas, gente, eu achei lindo. E dá super, assim, um charme, sabe? Não fica nada muito extravagante. Mas deixa o cabelo mais bonitinho. Eu amo, gente. Depois é só abrir a trancinha pra ficar mais legal. Pra ela ficar mais gordinha, mais, assim, desarrumada, sabe, gente? Eu realmente gosto muito. Eu acho lindo, assim. Quanto mais torto, eu acho mais bonito. Quanto mais mal peito, eu acho mais bonito. Então, enfim. É basicamente isso o segundo penteado. Você pode fazer quantas trancinhas você quiser. Fica lindo demais. Demais, demais. Enfim, gente. É isso. O próximo penteado, você vai precisar de uma chuchinha, uma chuquinha, sei lá como vocês chamam. Mas, prendedor de cabelo. E aí, seria legal você usar uma cor mais neutra. Só que essa foi a única que eu encontrei aqui em casa. Então, eu usei ela mesmo. Faz um rabo de cabelo bem firme no topo da cabeça. Faz bem firme, só que cuidado pra não quebrar o seu cabelo, tá? Isso é muito importante. Eu dei três voltas, porque eu não tenho muito cabelo, ó. Três voltas, só que também não ficou machucando, nem nada do tipo. E aí, esse rabo de cavalo, a gente vai usar nos próximos dois penteados. Esse foi um que, se eu não me engano, eu tinha até citado no último vídeo, né, de penteados. Porque, assim, gente, eu sou péssima com tranças. Só que essa trança foi a primeira que eu aprendi a fazer. E se eu consigo, vocês conseguem. É só vocês dividirem o seu cabelo, meio a meio, dividindo em duas partes. E aí, você pega uma mechinha de cada uma dessas partes e junta com o outro lado. Exatamente como eu tô fazendo aí, mostrando pra vocês. E assim, consecutivamente. Você vai pegando mechinhas fininhas da lateral, dessas duas partes, né, de uma dessas duas partes, na verdade, gente, desculpa. E aí, você vai trançando, vai juntando com a outra do lado oposto. E assim, sucessivamente. Você vai fazendo em todo o cabelo, fica uma trança linda. Essa trança se chama escama de peixe. Eu espero do fundo do meu coração que tenha dado pra vocês entenderem, ó. Ela é muito simples, gente. É muito simples de fazer, não é difícil. E ela fica muito bonita, que sai um pouco, assim, do comum, que é da trança normal, né? E ela é muito fácil, porque, realmente, se eu conseguir, vocês conseguem. Eu sou extremamente atrapalhada pra fazer trança, não sei pra onde vai. E essa foi a primeira, assim, mais difícil que eu aprendi. E eu aprendi com muita facilidade. Eu acho que vocês também vão aprender. Então, é isso. É só pegar uma mechinha, né, de uma dessas duas partes e ir trançando com a outra. E ir mudando. Deu pra entender, né, gente? Porque falar é um pouco difícil. Mas eu espero que tenha dado pra entender. É só fazer isso em todo o rabo de cavalo que você fez. E prender a pontinha. É basicamente isso. Depois, você só vai abrir essa trança. Pra deixar ela mais gordinha, mais bonitinha. Quanto mais textura o seu cabelo tiver, mais bonito vai ficar. Tá vendo? Porque o meu, ela nem parece muito uma trança. De tão fino que meu cabelo é. Tão liso. Mas quanto mais textura, mais bonito. Fica lindo. Eu amo. Eu achei maravilhoso. E eu também botei pra vocês algumas inspirações. Dá pra você fazer também essa trança no cabelo solto. Como eu vou deixar aí pra vocês agora. Fica lindo também. Lindo, lindo, lindo. O próximo, você vai pegar, vai usar esse mesmo rabo de cavalo que você usou pra fazer outro penteado. E você vai amarrando liguinhas no seu cabelo. E aí, vai formar como se fosse bolinhas, entendeu? Ó. Vai amarrando, colocando liguinhas. Gente, o meu está revoltadíssimo. Me perdoem o barulho. E aí, você vai colocando as liguinhas em todo o comprimento do rabo de cavalo, tá? E aí, depois, gente, é só abrir essas bolinhas que você fez. Tá vendo? Como eu tô mostrando aí pra vocês. É super gringo esse penteado. Fica lindo. E, de novo, quanto mais textura o seu cabelo tiver, mais bonito vai ficar. O meu fica sempre muito sem graça. Mas, mesmo assim, eu uso, eu amo, eu gosto. E é basicamente isso. Eu vou deixar também algumas inspirações aí pra vocês de cabelos com esse mesmo penteado. O penúltimo penteado que eu trouxe nesse vídeo pra vocês, vocês vão precisar de um lenço. Seja ele grande ou pequeno, funciona. Eu gosto de usar o lenço grande pra fazer essa amarração, porque a parte de trás da ponta desse triângulo que vocês vão ter que fazer, ela vai ficar presa no nó. Então, assim, se ventar, vai continuar igual, sabe? Diferente do lenço pequeno, que quando vem, tá a partezinha de trás, a pontinha que fica, levanta e a sua cabeça fica imensa, fica estranho, sabe? Então, é basicamente isso. Faz um triângulo com o lenço, pega essas duas pontas maiores nas extremidades e faz um nó atrás. Faz dois nós pra garantir, tá? Que vai ficar bem presinho. E é basicamente isso, ó. Fica lindo, muito gringo. Eu amo usar lenço na cabeça, gente. Eu acho tão lindo. Tão style. Style. Nossa, eu fico me sentindo a própria gringa. Fala com óculos, você fica arrasando, minha filha. Maravilhoso. Eu amo muito esse penteado. Uso demais, demais, demais. Fica lindo com qualquer tipo de cabelo. Gente, maravilhoso. Só usem, abusem e me marquem lá no Instagram se vocês fizerem algum desses penteados. E por fim, o último penteado. Já pra esse, eu gosto do lenço pequeno. Vocês já vão entender o porquê. O processo é o mesmo, gente. Faz um rabo de cavalo pra facilitar na hora de amarrar o lenço. Fica bem mais fácil. Principalmente se você tem muito cabelinho novo. E aí, você vai posicionar o lenço da mesma forma, só que aí você vai amarrar ele na nuca. Dá sempre dois nozinhos pra ficar bem firme. Depois, é só desfazer o rabo de cavalo, soltar o seu cabelo. E ir arrumando o lenço na sua cabeça. Fica, tipo assim, bem vibes menina do campo. Fica top demais, gente. Muito bonitinho, muito fofinho. Deixa o cabelo bem preso. E aí, você separa essas mechinhas se você gostar. Se não gostar, não tem problema. Fica lindo do mesmo jeito. Fica lindo pra quem tem franja. Eu amo esse também. Então, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like pra me ajudar. Se inscreve aqui no canal. Comenta. Segue minha loja lá no Instagram. Segue meu Instagram pessoal também. É isso, gente. Um beijão. E obrigada por quem assistiu até aqui. E aí, gente. Legenda Adriana Zanotto